O segredo para a imortalidade não morra. 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 É ele. O chato é ele. De ponta a ponta. Apply. Apply the gameplay. Representando o Brasil. O Pim Pimenta vai ser o primeiro orgulho internacional que vai ter. Na verdade o segundo, né? O primeiro eu acho que é o Lorde Semi. E conseguiu pegar challenge na Europa. É, tá bom, né? Acho que tá bom. É ele, né, rapaziada? É! Apply! É ele, né, família? É ele, né, família? É ele, né? Tá bom, eu ri. Caralho! Mano, essa build faz serilda ou não? Nem sei. Eu acho que essa build aqui é meme, velho. Estados Unidos, mano, você não... Tipo, mano, qualquer coisinha, mano, você faz em 20, 30 minutos, tá ligado? Só que você anda pra caralho, mano. Porque as estradas são boas. Só que, mano, você vai fazer os bagulho a pé, mano. Não tem como, tá ligado? Tipo, mano, abraço. Nossa, caralho. Dois tapinhas. Mano, tipo, eu até me divirto, tá ligado? Nesse comecinho aqui, mano, que eu acabo pegando uma galera aí menos experiente no jogo. Mas, mano, é muito chato jogar contra esses caras pão, velho. É mais pelo conteúdo, mesmo pelo YouTube, velho. Nossa, eu nem vi como eu matei o cara ali. Mano, ninguém tem coragem de bater em mim, mano. Galera. Os caras não tem coragem de bater em mim, não, velho. Eita. Trolei. Puta tro... Nossa, lag. Tá tudo bem, acontece. Ah, roubou meu peito, mano. Arrombado. Brasil Respeque-te. Porra, o cara não tem visão, mano. Brasil Amor. Brasil . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho